Ok, gente, eu vou mostrar pra vocês, tá, rapidinho, como é importante saber isso aqui, ó, tá? Quanto de açúcar você coloca dentro do corpo, você come, quando você, por exemplo, uma panqueca, tá? Olha quanto de açúcar que tem uma panqueca, tá? Aqui, ó, um sorvetinho pequenininho, olha quanto de açúcar tem no sorvete, aqui, ó, tá? Uma barra de chocolate, olha quanto de açúcar uma barra de chocolate tem, isso aqui tudo vai pra dentro do teu organismo, tá? Um biscoito, olha aqui, quanto, isso aqui é açúcar, tá? Agora vai vir o pior aqui, ó, uma torta de maçã, olha, num pedaço de uma torta de maçã, num pedacinho que tu come, olha quanto de açúcar que tem, tá? E açúcar é ruim pro organismo. Um copo de sorvete, um copo de sorvete, um copo de sorvete, tá? É, 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 é o vanila em português, tá? Olha quanto de açúcar tem, isso é um copo de sorvete, que a gente pega e dá pras crianças ou a gente mesmo comer, ah, que coisa boa, olha quanto de açúcar que tá colocando dentro, tá? Aqui, ó, gelatina, olha quanto de açúcar tem, um meio copo de gelatina. Agora aqui eu vou mostrar, ah, um biscoito de chocolate, tem isso aqui, ó, um biscoito, tá? Esse aqui é menor que um biscoito, olha quanto tem de açúcar, tá? Agora o principal, todo mundo vai nos lugares, ah, me dá uma Coca-Cola, me dá uma Coca-Cola, olha quanto de açúcar tem uma soda, um refrigerante, 12 ounces, é, menor que uma latinha, olha quanto que tem, isso aqui é muito importante saber, uma Coca-Cola que tu toma, um copo de Coca-Cola, olha quanto de açúcar tu tá metendo pra dentro do teu corpo, isso é incrível, vou mostrar pra vocês, isso, tá, é o açúcar, eu vou mostrar agora a gordura, tá, o queijo, quanto gordura que tem um queijo, um pedacinho de queijo, tá, uma galinha frita, olha quanto, um pedacinho de galinha frita, olha quanta gordura que tem, isso tudo, como eu já disse, vai pro nosso organismo, isso aqui, ó, pra gente exercitar, ó, um peixe, três, o mesmo, a mesma quantidade, o mesmo tamanho do peixe, é o mesmo tamanho da galinha, tá, olha o peixe, não tem quase nada, e olha a galinha, isso quando a gente vai exercitar, pra tirar isso aqui do corpo, vai ter dois dias, correndo ou exercitando, ó, o leite, tá, tem o leite mesmo aqui, ó, deixa eu achar aqui pra vocês primeiro, tá, esse aqui é o leite não coalhado, não sei como é que fala em português, tá, pra quem tá assistindo e não sabe, eu moro nos Estados Unidos, às vezes esqueço as palavras de português, tá, isso muito importante, olha um cachorro quente, olha quanta gordura tem um cachorro quente, um cachorro quente, tá, aqui, ó, um bife que tu frita, olha quanta gordura tem um bife, aqui, ó, tá, um cheeseburger, um cheeseburger, prestem bem atenção, vocês se lembram que um peixe tem isso, né, um cheeseburger, contém isso aqui, ó, de gordura, gente, prestem bem atenção, um cheeseburger, tudo isso aqui é de gordura, tu boca pra dentro do teu corpo quando tu come um cheeseburger, é perigoso, com certeza, gordura é perigosa pra tudo, e o último aqui, ó, quanto sal, essa aqui, seria o recomendado pra gente comer, né, de sal, olha quanto que a gente come, então, aqui é comparação, tá, o recomendado e olha quanto que a gente come de sal, tá, agora eu vou mostrar pra vocês aqui bem, um pouquinho de massa, tem tudo isso de sal, tá, um hambúrguer, tem tudo isso de sal, isso é perigoso, tá, um hot dog, aqui, ó, tem outro aqui, hot dog, se tu botar mostarda e tu botar o feijão no hot dog, olha o quanto que vai ter, pessoal, olha uma galinha, não, essa aqui é a sopa de galinha, olha quanto que tem de sal, já vem assim, da fábrica, deixa eu mostrar aqui, cadê, isso aqui é o, 3 alças de porco, tá, então não tem muito sal, vamos ver o último aqui, vamos ver o último aqui, cadê, só, só mostrar pra vocês, tá, ó, essa aqui é a sopa que, que foi, que vem, a sopa feita em casa, que foi adicionada um pouco de sal, tá, tipo sopa da mamãe, é, vale a pena porque ela botou pouco sal, tá, mas essa, então eu só quero terminar aqui com uma questão, uma, uma, uma pergunta pra vocês, se vocês querem colocar isso dentro do seu organismo, tem crianças que tomam, só, só comem se tiver um copo de coca-cola, ou um copo de Sprite, ou um copo de, tá aqui ó, açúcar, aí o pessoal diz, ah, não, eu tô comprando a diet, eu só tomo a diet, a diet tem um produto, que eu não me lembro agora, que é ruim pro cérebro, afeta o cérebro, minhas recomendações, tome água, muito obrigado, beijo, tchau, that's it.